Salve, salve minha família. Bom dia pra geral, né? Porque já é de madrugada, então é bom dia, certo? Sou o Giga Love Funk, produtor da Poli da Capital, certo? Estamos indo pra mais um baile aí. E hoje a Love Funk TV tá com a gente. Não se inscreve, se inscreve aí no canal, certo? Ative a notificação, dê o like, vamos pra cima e é isso. Mas vai partindo hoje pra Palazzo, certo? Hoje é um baile só, Palazzo. E a gente tá partindo um pouco antes pra fazer a passagem de som, como é baile na quebrada. A gente tá colando antes, cola do nosso meio mesmo de transporte, porque é um baile próximo. E a equipe é tudo fechadinha mesmo, tá ligado? Fazer a passadinha de som lá, enquanto o Paulinho tá na casa deles, trocando lá. Depois só chegar a van lá pra pegar ele e trazer ele, o somzinho, o passadinho. Tamo junto, família? Acompanha nós, vamos lá. Hoje nós tá aqui, rapaziada, em São Paulo, certo? Amanhã nós tá pro Espírito Santo, mas hoje é São Paulo, tem um baile só, é na Palazzo, certo? Tá indo eu e o Baio, nosso técnico de som aqui, certo? Salve, rapaziada. Nosso cara que controla toda a parte do palão da microfonia lá na hora, certo? Vambora, tamo indo pra Palazzo. Lá a gente vai fazer mais parada, lá contar mais coisa, lá e mostrar pra vocês como que é a nossa noite, na madrugada. Fechou? Tamo junto, vambora. Já chegamos, hein, família? Tamo na porta da Palazzo. Só os caras vir pra nós aqui, pra nós pular pra dentro e ir pra lá. Tchau, tchau, tchau. Paro e pensa, cada um tem sua crença, sua própria essência. Muitos querem meu mal e poucos querem que eu venha. E se voltar eu corro atrás, me brinco fome de vencer, com a força dos meus ancestrais. Todo menino vira um rei, domingão com a família. Minha mulher chegou na Bahia, ela trouxe bicho e farinha, que renova todas as energias. E assim vou seguir o mais forte, levantando de todos os capotes. Acredito-lhe o mundo melhor. Na família, já tamo aqui na Palazzo, certo? Enquanto o pai, eu tá lá no palco, montando tudo. Me trovar o Ender, o chefe da equipe, certo? O chefe! Hoje o meu parceiro, o chefe da equipe, o Ender, o ministro, a empresa do Paulinho. Produto também, que aqui nós fazemos uma função. Vambora! E é isso, vamos ver a nossa campanha. 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 Onde o GPS não ligado, num lugar que não entra a polícia. Fui ligado na minha quebrada. Dá mó ódio de ver essas fitas, mas graças a Deus eu achei. Eu achei, eu achei, eu achei, eu achei, mas graças a Deus eu achei. Minha nave jogada na mata, vem a frente toda depenada. E ela tava nesse cemitério. Onde o GPS não ligado, num lugar que não entra a polícia. Fui ligado na minha quebrada. Fui ligado na minha quebrada. Dá mó ódio de ver essas fitas, mas graças a Deus eu achei. Eu achei, eu achei, eu achei. Mas graças a Deus eu achei, eu achei. Eu achei, eu achei, eu achei. Esse aqui é o Gordinho, rapaziada. Esse aqui é o Severino, o cara cachava. Mas tu, moleque desempenhado. Isso é a única qualidade de chave. Mas é moleque boa, pode pular as paradas. Mas não pode desde o começo. Fui ligado com a marinha, pode pular as paradas. Mas não pode. Não pode. Parabéns, rapaziada. Parabéns. O homem, esse aqui é o Pedro, o nosso Carhout. Certo? O 4 de nós é o Mano Paulinho. Trampa pelo ano. O moleque mil grau, cuidado. Não pode desesperar. O moleque top, certo? E o nós também. Cara, o que é o Danilo time. Só o Trampa. Ah, olha. Trampa, rapaziada. Trampa, rapaziada. Eu achei, eu achei, mas graças a Deus eu achei Minha nave jogada na mata, vem à frente toda dependada E ela tava nesse tipo Esse aqui é o Gabriel Miguel, certo? Tá nas focas do Speed of the Turóis Chegou faz pouco tempo, é novo na equipe Vai passar pelo boedo polonês ainda Vai ficar com o pau, né? Tá com nós Esse também, esse também Esse aqui o senhor parece que é meu irmão, parece comigo Esse é o cabalo, certo? O Rodrigo, faz o outro, vai que é monstro Bigode da equipe, tá ligado? Tá com nós aí, fortemente Não é mesmo aqui, tá passando nada Boa bola Alô, gente, é assim Tá comigo agora É isso Bate aí, gente Fala, deixa eu ver como é que tá Fala, Fala 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 Se tiver perdido, é só você ligar pra ele Parece que não, mas ele sempre tá junto Já ouviu a presidência Quero que eu vou Acreditar Naquele que sempre te deu valor Naquele que sempre te ajudou Senhor, é Acreditar Acredita Naquele que sempre te deu amor Naquele que sempre te deu proteção Senhor, é Acredita Naquele que sempre te deu valor Naquele que sempre te ajudou Senhor, é Acredita Quando te falarem que você não vai vencer Pode ter certeza que isso tudo é mentira Reposita a fé no poderoso pra tu ver Que ele orienta e abençoa a tua vida Se tiver perdido, é só você ligar pra ele Parece que não, mas ele sempre tá te ouvindo Tá ouvindo a prece desses maloqueiros E aí, bota a pica, mano Cabelão Meu Deus, já era? Puxa, já era? Cês pegam uma track e voltam no gol Volta no gol Vocês acharam que eu não me engano Eu te amo 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 E eu te amo Eu te amo Eu te amo Eu te amo O cara é pra fora e pra fora e pra fora Cês pegou? Cês pegou? Mais de menos um dia Minha nave jogada na mata Cheia na frente toda revelada Que ela tava nesse cemitério Só você! Nesse lugar Com o lugar que não bate a polícia Fui ligado na minha queimada Tava hora de te ver Jove de refaz Que achei! Eu achei! Eu achei! E aí DJ GM É a mandrake mandrake na voz E logo de manhã fumei o primeiro Eu já vi que tem mandrake, certo? Tem mandrake hoje presente? Pergunta a mãozinha, só são mandrake do planeta Ai caralho E vem, e vem, e vem Essa aqui marcou a quarentena hein E aí E aí Pra vocês vem, vem Mulher cativaço Piscina o nariz E aí Seu perfume é carolho E minha querida Faranai A baladeira Mas meu pistada te molha na voz Carteira de coro Maramão Pessoas E a façecinha Quero ver Eu não sei Tava comigo Vem, é não Pedra Hoje eu tô Flávio Querer minha mão pra carer Tava comigo Vem, é não Hoje eu tô Hoje eu tô Vem, é senhora Música 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 Família, acabou mais um baile, tamo junto Música Família, aqui foi nosso baile, certo? Música Espetáculo, né? Foda! Música 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 Música